Oi pessoal, e aí gente, tudo bem? Gente, olha o tanto de flor, olha o tanto de haste floral que essa menina deu, olha isso, ela tá, sabe, ela fez uma saia, né, de flores, olha, olha que coisinha, deixa eu soltar, tô segurando uma folhinha aqui pra, ó, vou mostrar aqui essa aqui, ó, deixa eu clicar pra vocês verem melhor, ó, ela é bem branquinha, gente, ó, só com uma pontinha amarela, ó, olha que florzinha mais linda, ela dá um cachinho com florzinha bem pequenininha, olha, olha que coisinha mais fofa, pessoal, linda, né, deixa eu voltar, ó, olha, gente, eu nem contei pra ver quantas hastes que veio nessa planta, meu Deus do céu, esse ano as minhas plantas estão maravilhosas quando se trata de floração, todas elas estão vindo com muitas florações, olha, a coisa mais linda do mundo, olha aqui, que planta linda, gente, isso aqui é uma éria, uma éria, eu não vou saber pronunciar o segundo nome dela, mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, tá, éria riacitoides, riacitoides, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ó, tá vendo, ó, gente, essa éria, eu fiz um vídeo aqui, acho que mês passado, deixei, tá aqui no canal, se vocês quiserem ver, que é a éria javânica, tá, com a florzinha também é muito parecida, só que é uma planta, gente, extremamente cheirosa, pensa numa éria perfumadíssima, um cheiro, mas assim, delicioso, um cheiro cítrico, cítrico, né, no caso, né, cheira a casca de limão, quando você pega a casca de limão, que você mexe, machuca a casca de limão, aquele cheiro, sabe, que fica na mão da folha quando você aperta, essa é a javânica, éria javânica, que é a florzinha bem parecida com essa, essa aqui é outra aéria, né, essa que eu falei o nome pra vocês, que eu já até esqueci, então, essa aqui, o perfume dela, não é tão cheiroso, então, ela não é tão cheirosa, mas ela tem um cheirinho leve, a gente não sente, que nem a distância que eu tô dela, que eu não estou sentindo o cheiro, eu teria que cheirar a flor, tá, pra sentir, então, mas não é assim tão cheiroso, tá, é um cheirinho, não vou dizer que é desagradável, mas também não é aquela coisa que se diz, nossa, que cheirosa, que nem é a aéria javânica, tá, mas ela tem uma beleza, é, assim, uma beleza única, né, gente, olha que coisa mais linda, olha isso aqui, olha o tanto de flor, gente, ela é tão branquinha, mas tão branca, ó, olha isso, olha que coisa mais linda, pessoal, muito, né, gente, essa minha aqui, ela tá plantada num vaso grande, né, ó, o vaso dela é grande, já tá, já, né, já, aí nesse vasinho aqui, gente, como se diz, né, já deu o que tinha que dar, olha só, já não tem pra onde ir mais, já tá cheia de brotação nova, né, então ela tá muito, muito cheia o vasinho, essa planta aqui, eu vou deixar ela aqui mais um ano, não vou tirar, porque ela tá muito bonita, a brotação está vindo linda, né, e ela deu uma floração muito linda, então eu vou deixar ela aqui mais um ano, né, e tem algumas mudas, pessoal, olha, essa planta aqui, gente, essa aqui, ó, também é uma aérea, essa aqui é a mãe de todas, essa aqui foi a primeira aérea minha, né, essa aqui ainda não tem floração, mas provavelmente ela vai vir com as florações, ó, os bobinhos dela, então eu vou tirando as mudas daqui e vou replantando, ó, aqui a gente tem duas mudas que eu retirei, plantei, né, já tá vindo já com as brotações, ó, uma aqui, outra aqui, esse aqui já é um broto grande, né, eu plantei, era esse bubinho aqui, ó, esse bubinho que até morreu, quer ver, deixa eu pegar ele aqui, ó, ele morreu, ó, vou ter que tirar ele daqui, não vou puxar, senão arranca a planta do vaso, depois eu vou vir aqui e vou tirar, mas olha só, aí ficou esse bubo aqui que tá vindo, gente, mas que agonia é essa, ô, dona Estela? Tô falando com vocês, ela tá aqui no maior desespero, ó, aí, ó, como eu tava falando, ela veio aqui com duas aças florais, ó, como ela é uma muda de uma planta adulta, então ainda não abriu as hastes, né, mas vai abrir, então aí eu amassando a folha do broto, né, então essa aqui era ali, aquela, essa aqui, ó, essa daqui também, ó, com floração também, tem um, dois broto, muito bonito que tá vindo, então todas as outras são filha dessa daqui, ó, essa aqui foi a primeira aérea minha, né, ó, foi essa aqui, foi a coitadinha que sofreu todos os tipos de dificuldade, plantei no esfagno, não deu certo, muita umidade, plantei outra coisa, não deu certo, plantei até na madeira, não deu certo, fiz um substrato meio doido aqui, coloquei ela, deu certo, gente, aqui é uma mistura de tudo, isso aqui é uma mistura mesmo, tá, gente, tem pedra brita, tem, ó, tem pedra brita, tem caco de telha, tem carvão, tem mix, tá, tem esfagno aqui também, mas é pouco esfagno, tá, mas como faz muito tempo, ó, ó as raízes dela, né, então não vai dar pra mostrar direito porque o substrato já tá velho, né, mas ela tá aqui linda e maravilhosa, olha, né, linda mesmo, essa aqui ainda não tem flores, eu tô falando com vocês, tô olhando, né, olha o tamanho desse broto aqui, mas não vi nada ainda, agora essa aqui, gente, essa aqui tá muito linda, gente, muito linda, ó, são cultivadas uma pertinho da outra, você vê que aquela ali não deu flor, mas essa aqui já deu, olha a outra, também já tá vindo com a floração, ó, tá, olha aqui a outra como que tá, gente, já tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, né, olha só como que elas estão, aqui eu tenho uma outra também, essa aqui, só tá, deixa eu virar, é que ela tá viradinha pra lá, né, ó, só tá vindo as brotações, né, olha o tamanho, olha a largura, ó, esse aqui já tá mais desenvolvido, olha a largura do broto, gente, muito linda, 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 né, aquelas mudas que eu plantei, gente, eu já plantei num substrato um pouco diferente desse aqui, ó, né, essa aqui, gente, ó, ela também tem pedra brita, não é muita pedra, dá pra vir lá no outro vasinho, pedrinha, né, mas tem, tem um pouquinho de esfagno, tem mix de casca de pinos, tem pedacinho de telha também, né, e tem pedacinhos de sanção do campo, são as madeirinhas, né, então eu misturei, fiz um mix, né, e coloquei, ó, tá vendo, ai meu Deus, peraí, olha lá, olha lá também, ó, carvãozinho, mix, pedrinha, tem caquinha de telha, então fiz esse mix, ó, pro vaso também ficar bem pesado, né, porque ela, vocês viram que ela cresce, né, ela fica bem grande, né, então ela pesa, então o vaso tem que ser pesado, pra ela não ficar pendendo, pra lá e pra cá, né, então é uma planta grande, ó, tá vendo o tamanho, olha, ela é grande, olha só que linda, gente, pessoal, aqui ela tá num sombrite de 70%, né, não tem plástico, não tem nada, é só o sombrite, tá, as laterais também, o sombrite também é 70%, então tem uma boa abertura, olha, tem uma boa abertura aqui, uma boa ventilação, né, tem planta pra cima, planta pra baixo, então tem uma boa ventilação, uma distância boa entre uma e outra, bastante umidade ambiente, né, então elas estão, aqui elas pegam chuva, toda vez que chove elas pegam chuva, né, furei os vasos, tá, ó, tá vendo que eles estão furados, mas gente, esses buracos no vaso, né, é, não sei se adiantou muita coisa ou não, tá, porque o substrato ele é bem grosso, bem grosseiro, só de ver, ó, tem caco de telha, tem pedacinho de madeira, tem carvão, né, ó, tem carvão, buracão, tem tudo, tá, as outras duas buracos daqui eu replantei, vocês podem ver que não tem, ó, não tem, tá, ó, porque eu reparei que ela, quando ela fica sem umidade, ela murcha os buracos muito rápido, então essa daqui eu já plantei num substrato, apesar que aqui embaixo, ó, gente, ó, ó, tá vendo, ó, vou mostrar pra vocês que ela tá pesada mesmo, ó, meu dedo entortando, tá, então até aqui assim, gente, ó, é, tem aqui assim, ó, tá, até aqui, ó, é, um dedo mais ou menos, é pedra brita, depois mais pra cima eu fiz um substrato, coloquei pedra brita com mix, sim, mas mais pedra brita, aí depois mais pra cima eu coloquei um substrato mais fino, então ela tá com substrato também bem grosseiro, fiz tipo uma camada, sabe, e, gente, isso, isso não faz muito tempo não, isso é recente, tá, pode ver que o esfagno, ó, ainda tá, ó, o esfagno, tá novinho o esfagno, olha, tá vendo, então ela já enraizou nesse substrato, ó, tá vendo, ela já enraizou, já tá brotando, já tá linda, ai, tô amassando ali minha outra plantinha, a gente vai, ah, esse aqui eu vi uma hoje cedo, quer ver, ó, uma, ah, gente, ela, a tarde ela fecha, ai, que pena, agora aqui é bem tardezinha, que é lá, ó, ela, hoje de manhãzinha eu vim ver, ela tava abertinha, ó, essa aqui é aquela maxilaria, maxilaria branca, ai, esqueci o nome dela, é uma maxilaria, ela é bem branquinha, tá, ai, esqueci o nome da bichinha, né, ai, que pena, que pena, né, olha só aqui, olha, olha isso, gente, olha que coisa mais linda, essa daqui é uma toceira de Ludizia, de Scholar, tava aqui limpando ela, tirando as folhinhas secas que ficam, né, aí eu vou tirando, né, vou limpando os pseudobubus, né, ó, ainda tem bastante, ainda vou ter que limpar mais ainda, ó, aí você vai limpando, vai deixando, limpei aqui a frente, aí você vai limpando, vai deixando tudo mais peladinho, não sei, tem gente que não limpa, eu limpo, quando tem tempo, né, gente, sempre quando eu venho aqui olhar, já vem, eu tenho essa mania, eu vou olhar as plantas, já vou, é, tirando tudo quanto é folhinha, vou, olha, tô tentando não mostrar o chão pra vocês, porque aqui tem o pé de abacate, adivinha, né, ele enche aqui de folha, mas fazer o que, né, ó, então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês a minha aérea, pra vocês verem como ela tá espetaculosa de linda, olha só que coisa maravilhosa, linda, né, muito, muito, gente, é uma planta facinha de cultivar, tá, não tem muita coisa não, no começo você apanha um pouco, tá, se você não tiver quem te dar instruções, quem fala pra você como vai plantar, aí tem que fazer que nem eu, você tem que ficar, é, testando a planta, quando eu comprei, há muitos anos, eu não sabia nada, sabe, também nem tinha a tecnologia que tem hoje, que essa planta aqui, pessoal, olha, eu comprei essa planta aqui, o Kaique era bem pequenininho, gente, ó, e o Kaique tá com 19 anos, só pra vocês verem a idade dessa planta, tá, o Kaique tá com 19 anos, e eu lembro quando eu fui, que eu comprei, ele era bem pequenininho mesmo, eu acho que tinha uns 2 anos, mais ou menos, né, olha a idade que ela tem, então, de lá pra cá, as coisas evoluíram muito, né, as coisas evoluem muito, hoje a gente tem muita informação, hoje em dia, a gente passa perto, mas assim, na prática, assim, mas assim, na parte de você achar informações como cultivar, tá muito fácil, muito fácil mesmo, graças a Deus, tem informação hoje em dia até demais, né, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado pra filtrar as informações, né, porque antigamente era falta de informação, você matava planta, hoje em dia é excesso de informação, se você não tomar cuidado, você mata planta por excesso de informação, né, porque é muita gente dando informação sobre a planta, uma pessoa plantou de um jeito, se você não tiver uma personalidade firme, você fica, tira daqui, põe ali, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e não vai do seu jeitinho, então, o conselho que eu dou pra vocês, gente, preste atenção na plantinha de vocês, replante, tenha paciência, e vai observando, pesquisa sobre ela, de onde que ela é, do que que ela gosta, isso é o suficiente, e aí vocês adaptam, né, no ambiente de vocês aí, tá, e tenha paciência, tá, pessoal, não fica copiando tudo que vocês veem, gente, tudo, tem gente que manda planta pra mim, Fran, eu plantei assim, assado, fulano falou isso, fulano falou aquilo, Fran, eu pus esse adubo aqui, o mês passado eu pus aquele, esse não deu certo, gente, tem gente, adubo, tem que ter uma constância, pra gente saber se o adubo funciona ou não, é que nem o plantio, você tem que esperar, pra poder ver se a planta vai, vai enraizar ou não, tá, não pode plantar hoje, querer que ela saia a raiz amanhã, tem que ter paciência, tá, gente, muita paciência, né, ó, que coisa mais linda, então é isso aí, pessoal, um beijão pra vocês, tá, e até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau.